Música Nessa semana nós lemos a Parashah Mishpatim. Essa é uma Parashah incrível porque ela traz muitas mitzvot, da pessoa com o seu companheiro para a gente poder se transformar cada vez mais em pessoas melhores. Será que é fácil ser uma boa pessoa? O que é ser uma boa pessoa? Ser uma boa pessoa é aquela pessoa que consegue passar por cima dos ressentimentos, ele consegue abrir mão das coisas, ele consegue estar em paz com as pessoas, ele consegue perdoar, ele consegue ajudar todo mundo. A gente sabe que isso não é fácil. Olha o exemplo que a Torá, ela traz para a gente nessa Parashah. Se você estivesse andando na rua, imagina ter uma pessoa que você está brigada com ela, que você odeia essa pessoa e de repente você vê essa pessoa caída, ela está com o animal dela, o animal caiu no meio da rua, essa pessoa está desesperada, sozinha, ela não consegue levantar o animal dela. O que a gente faria? A grande maioria das pessoas comemoraria, yes, essa pessoa que me fez tão mal, agora ela está numa pior, olha que bom. Assim a gente poderia pensar, mas a Torá ensina que não é isso que Deus espera da gente. A Torá, ela traz nessa Parashah a seguinte mitzvah. Se você encontrar o burro do teu inimigo, uma pessoa que você odeia, caído no meio do caminho, embaixo da carga dele, a pessoa sobrecarregou o burro dele, o burro não aguentou o caminho, não aguentou a carga, e ele está caído com a carga ainda em cima dele, e essa pessoa precisa de ajuda, a Torá pergunta para a gente, você vai deixar de ajudar ele? A Zov, Tazov Imó, ajuda ele quantas vezes precisar. O que quer dizer quantas vezes precisar? Você ajudou o burro a se levantar, ele andou 10 metros e caiu de novo. Vai ajudar de novo e vai ajudar de novo quantas vezes precisar. O Talmud faz uma pergunta muito interessante. Peraí, que história é essa? Você está vendo o burro de uma pessoa que você odeia. É proibido pela Torá. Existe uma mitzvah da Torá de não odiar nenhuma pessoa. Então por que a Torá está falando aqui de ajudar o burro de alguém que você odeia, se é proibido odiar alguém? Então o Talmud fala, na verdade aqui se trata de um ódio permitido. Existem pouquíssimas exceções de quando você pode odiar uma pessoa, por exemplo, falo o Talmud, que uma pessoa que você testemunhou, ela fazendo alguma transgressão muito grave, mas você é uma testemunha sozinha, pela Torá, precisam de duas testemunhas pra você poder, lá no Beidim, no tribunal rabínico, que eles tomem alguma atitude, que eles façam alguma coisa, e você está sozinho, você não pode tomar nenhuma atitude. Então aqui a Torá fala que é permitido você sentir ódio. Não ódio pela pessoa, mas ódio pelo ato dela. Significa, é um ódio permitido de uma pessoa perversa, que você testemunhou essa pessoa fazendo uma coisa errada. Mas aqui tem uma grande pergunta. Se é um ódio permitido, então a Torá não deveria mandar você ajudar essa pessoa. Ele está tendo o que ele merece. Se ele é uma pessoa ruim, ele está sendo castigado. Mas vem a Torá pra gente e fala, Azov Tazov Imó, vai lá e ajuda ele. Por que ajuda ele se ele é uma pessoa que você odeia, um ódio permitido? Olha que incrível o que a Torá está ensinando pra gente. Cada ato que a gente faz, isso vai formando os nossos traços de caráter. Cada ato que você repete, e isso vai colocando no teu coração quem você vai ser. A medida da grandeza de uma pessoa pode ser vista na forma que ele se comporta com os outros. A Torá está ensinando pra gente. Olha, mesmo que é um ódio permitido, ódio no coração faz mal. Pra você não faz bem esse ódio, tira esse ódio do teu coração, vai ajudar essa pessoa, mesmo que talvez ela não merecesse ajudar. Por ela, ela não precisaria ser ajudada. Ajuda por você pra tirar esse teu ódio cada vez que eu faço um bom ato, cada vez que eu ajudo alguém, cada vez que eu me importo com uma outra pessoa, em última instância. Não é aquela pessoa que foi ajudada que está ganhando, somos nós mesmos que estamos crescendo, estamos nos tornando pessoas melhores. Então a gente tem que tentar tirar ódio, não ter inimigos, perdoar as pessoas, saber passar por cima. Olha que coisa incrível. Um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, era sabido que ele sempre tentava fazer paz, apesar de ter muitos inimigos políticos, pessoas que tentavam prejudicar ele, ele sempre tentava fazer amizade com todo mundo, viver em paz com todo mundo, até que certo dia, um jornalista perguntou pra ele, falou, o presidente é absurdo o que você faz, por que que você trata bem teus inimigos políticos? Então Abraham Lincoln perguntou, o que que eu deveria fazer? Falei, ué, óbvio, você deveria destruir eles. Responde o Abraham Lincoln, quando eu pego um inimigo, e eu transformo ele num amigo, na verdade, o que que eu tô fazendo? Eu tô destruindo um inimigo. Assim a gente tem que tentar viver a nossa vida, a gente tem que tentar viver em paz com as pessoas. Como a gente faz pra melhorar, atorada pra gente, como uma pessoa que vai na academia, ele quer ficar mais forte, como ele fica mais forte? Fazendo exercícios, repetindo, cada vez que ele vai na academia, ele repete mais uma vez um exercício, isso vai dando músculos pra ele. Também a Torá, quando ela traz uma paraxá inteira, recheada de mitzvot, benadam e haveró, pra você pensar no próximo, ajudar o próximo, toda vez que eu tô ajudando, eu tô fazendo também uma ginástica espiritual, eu tô ganhando músculos espirituais, pra me transformar numa pessoa melhor, e assim, a gente vai acabar com os nossos inimigos, não destruindo eles, transformando eles nos nossos amigos. Shabbat shalom.